Se essa mensagem tocar seu coração digite amém nos comentários. Deus mandou te dizer. Meus filhos amados, eu sou o Senhor seu Deus e trago a vocês uma mensagem de amor e esperança. Haverá mudanças em suas vidas, algumas serão boas e outras podem ser desafiadoras, mas saibam que eu estou sempre com vocês. Não tenham medo da mudança, pois ela é necessária para o crescimento e a transformação. Eu sei que nem sempre é fácil deixar para trás o que é confortável e familiar, mas confiem em mim e sigam em frente. Lembrem-se de que eu tenho um plano para cada um de vocês e que tudo o que acontece em suas vidas é para o seu bem maior. Às vezes, é preciso mudar de direção para alcançar o destino que eu preparei para vocês. Não se preocupe com o que os outros pensam ou dizem, concentre-se em ouvir a minha voz e seguir a minha vontade. Amém. Amém.